Nós seramos católicos, a grande Babilônia Nós seramos protestantes, protestando na mentira Nós seramos evangelistas, feiticeiros, filhos de balão Nós seramos branamistas, estúpidos, não compreendem nada Mas Deus teve piedade de nós, Ele nos deu o caco Felipe Para nos abrir os olhos e ver a verdade a fim de ser Seja purificado, seja branqueado, seja refinado No clamor da meia noite Nós seramos muçulmanos, as lenhas do inferno Nós seramos maicaristas, os mentiosos sobre a terra Nós seramos budistas, sempre duvidando da verdade Nós seramos Rosa Cruz Pensávamos que éramos mestres do mundo Mas Deus teve piedade de nós, Ele nos deu o caco Felipe Para nos abrir os olhos e ver a verdade a fim de ser Seja purificado, seja branqueado, seja refinado No clamor da meia noite A fim de ser Seja purificado, seja branqueado A fim de ser Seja refinado, seja refinado Na mensagem da ouro Não estávamos nas tendências do diabo Que nos faziam crer E conhecer a Bíblia E crer em Jesus de Nazaré É a salvação De todos os tempos Mas Deus teve piedade de nós Ele nos deu o caco Felipe Para nos abrir os olhos e ver a verdade a fim de ser Seja purificado, seja branqueado A fim de ser Seja refinado, no clamor da meia noite A fim de ser Seja purificado, seja branqueado A fim de ser Seja refinado, na mensagem da filha Nós éramos católicos, a primeira igreja do diabo Nós éramos protestantes Cegos religiosos Nós éramos evangelicos Feiticeiros, filhos de balão Nós éramos branamistas Estúpidos, não entendem nada Mas Deus teve piedade de nós Ele nos deu o caco Felipe Para Para nos abrir os olhos E ver a verdade a fim de ser Seja purificado Seja branqueado A fim de ser Seja refinar No clamor da meia noite A fim de ser Seja purificado Seja branqueado Seja refinado Na mensagem da ouro Seja purificado Você Tlestas Ficai Z Legenda Adriana Zanotto